Yes! Paulo Júnior responde! Segunda temporada, amigos, bom dia! Tô muito feliz, talvez vocês no começo passam a perceber que eu vou ficar um pouquinho tímido, mas de correr eu vou me soltando. E desde já eu quero falar pra vocês que nesse vídeo vocês podem ouvir barulho de carro, de ônibus, de cachorro, até mesmo de um passarinho. De pessoas falando, porque eu tô na minha casa, a gente ia gravar lá no Parque de Madureira. Só que o tempo não tá muito favorável, então a gente preferimos gravar aqui em casa, pra não correr risco de... enfim. Não vou pedir pra editar esse vídeo, vai ser postado na forma que eu vou gravar aqui agora, tá bom? Então, assim, se eu errar, gente, não liga, tá? Eu sou meio desagitado mesmo, eu sou muito meio doido. Enfim, vamos... E também, eu quero, antes de começar a responder, eu quero agradecer todas as pessoas que participaram, até pessoas de outro estado também, tá? Do Maranhão, enfim. Aqui do Rio de Janeiro também, algumas pessoas que participaram com o maior carinho aí. Deus abençoe cada um de vocês, tá? E, gente, eu tive que fazer uma seleção das perguntas, porque sempre tem algumas pessoas engraçadas, que gostam de fazer graça, né? Enfim, descartei elas, mas eu respondi... vou responder as melhores, tá? Vamos lá. A primeira que eu vou responder, gente... tem perguntas engraçadas aqui. A primeira que eu vou responder vai ser a do José Francisco Lá do Maranhão, vamos lá. Meu amigo... eu vou ler da forma que me mandarem. Paulo Júnior. Meu amigo Paulo Júnior, faz quantos anos que você é evangélico? Bom, amigos, eu não sei quantos anos eu tenho de evangélico, porque... Eu nasci no berço cristão, então, ou seja, se eu tenho 19 anos, então... 19 anos eu tô aí na caminhada desde pequenininho. E também, eu sempre fui de cantar desde pequeno também, depois de um certo tempo que Deus consolidou meu ministério, enfim. Então, eu tô aqui, amigo, desde até hoje. Há 19 anos de idade na cara, nem parece, parece que eu tenho 16, né? Na cara de bebê, mas enfim. Tamo junto, amigo. Espero que você tenha respondido aí a essa pergunta. Vamos lá. Sara Ribeiro, do Rio de Janeiro. Paulo Júnior, você pretende seguir somente a carreira de cantor ou ter outro cargo na igreja? Gente, pra quem não me conhece, eu tenho uma vida mega agitada. Tanto em estudos, em projetos, trabalhos, enfim, ministério, igreja, família. Então, assim, eu tenho uma responsabilidade lá na igreja. Mas, assim, um ministério, uma outra obrigação, assim, tipo uma responsabilidade de cuidar de alguma coisa, eu já não acho que é o tempo de eu assumir ainda. Porque eu, assim, eu sou o responsável lá na igreja por dia de domingo é cantar. Então, porque é o dia que realmente dá pra me ir, que dá pra me enxergar cedo, que dá pra me pegar a escola dominical, culto, e ficar com calma lá. Já nos dias de semana já não é muito, já é uma rotina diferente, entendeu? Já não dá pra me ir com tanta frequência por causa da minha vida, da escola, do trabalho, enfim. Mas, assim, eu acho que do jeito que tá, tá bom. Mas sempre quando tem alguma coisa pra fazer e eu tô livre de alguma obrigação, de algum compromisso, quando eu tô em casa, eu sempre ajudo na manutenção. Porque até então, tem seis meses que eu me mudei de uma igreja grande pra uma menor. Ou seja, na menor a pessoa trabalha mais. E lá eu tô me adaptando ainda, entendeu? Porque na outra que eu tava, a gente não fazia essas coisas. Mas nessa que eu tô agora, a gente tá se adaptando, eu ajudo. Eu já fiz várias coisas, gente. Eu já aprendi muitas, eu já fiz muitas coisas, já aprendi muitas coisas. Tipo, eu já ajudei o pastor a instalar. Ai, esqueci o nome. É o quê? Projetor? Não. Ai, Jesus. Eu já ajudei a instalar refletores. Deus apintar também coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, gente. Deus me dá uma experiência maravilhosa de aprendizado também na presença e na casa dele. Então, assim, é muito legal. É uma experiência nova que eu, a cada dia, eu tô adquirindo com os irmãos lá, muito carinhosos. Gente, não tem noção. A melhor coisa é você congregar numa igreja que você é muito bem cuidado e muito bem recebido. Espero que esteja respondida essa pergunta, tá, minha amiga? Mas, enfim, conclusão. Eu prefiro somente estar na carreira de músico mesmo no ministério. Mas, assim, sempre quando dá, eu tô lá ajudando, tá bom? Ai! Bati minha mão aqui no negócio. A terceira pergunta, gente, é do meu amigo cantor João Guilherme. Eu falei com ele que quando a gente vai descer, poderia me dar uma vontade de riso. Vamos lá. E vou ler. Como e com quantos anos você descobriu seu dom de cantar? Amigo, assim, eu não descobri meu dom de cantar, assim, há pouco tempo. Eu sempre descobri meu dom de cantar, desde pequeno, porque eu sempre fui de cantar na igreja onde eu congregava. Mas, assim, Deus sempre usava pessoas, falando que Deus daria uma responsabilidade nas minhas mãos. Mas eu não sabia que responsabilidade era essa. Nem que era ligado ao ministério de música. Enfim. Então, depois de um certo tempo, em 2014, eu fui convidado pra um evento. Ninguém me conhecia. Eu era simplesmente o Paulo Júnior. Ninguém me conhecia. E foi num evento de vigília. Tinha vários cantores renomados. E eu lá, sendo o Paulo Júnior. Mas, enfim, depois desse dia, nesse dia mesmo, Deus usou uma pessoa falando que consolidaria meu ministério. Naquele dia, a partir daquele dia, minha vida não seria mais a mesma. Então, eu também, até aquele momento, eu não sabia que o meu ministério era música. Porque, até então, até aquele momento, eu não era de cantar em outras igrejas, entendeu? Eu só era de cantar na minha, onde eu congregava. Então, amigo, foi isso que aconteceu, entendeu? Foi assim que Deus consolidou meu ministério. E eu tô até hoje, não paro. Depois desse dia, realmente, eu comecei a receber convites, propostas. Aí, depois, me deu condições de começar a trabalhar no CD. Enfim, cara. Foi quando Deus fala, Ele cumpre. Aí, me fez lembrar daquelas palavras que Ele revelava para as pessoas entregar pra mim lá, quando eu era pequenininho. Então, assim, é a promessa de Deus. Então, eu já vejo que coisas já estão começando a se cumprir. Minha vida mudou por completo. Então, assim, eu sou muito feliz com o que Deus tem feito na minha vida, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, amigo. Vamos para a próxima. Meu amigo cantor Moisés. Paulo Júnior, do que você gosta de cozinhar e qual a sua comida preferida? Eu tenho que responder isso? É? Ai, Jesus. Enfim. Gente, eu não gosto de fazer nada. Literalmente, nada. Eu não sei fazer nada e não gosto de fazer nada de comida. Eu não gosto de cozinhar, eu não gosto de cozinhar, entendeu? Mas eu gosto de comer. Enfim, amigo. Eu não gosto de cozinhar, não gosto de cozinhar, não gosto de lavar a louça. Mas, enfim. Eu faço, né? Se a gente não fizesse as coisas que a gente não gostasse, a nossa vida ia ser de cabeça para baixo. Totalmente desorganizada. Mas a minha comida preferida que eu gosto é massas e frango. Massas de frango. Eu gosto muito de massa, gente, por mim. Eu comia massas todos os dias. Mas, enfim. Né? Não pode. E frango também. Todos os tipos de frango. Então tá assado, frito. Enfim, só não como frango cru. Tá bom? Bom, espero ter respondido a sua pergunta, tá, amigo? Muito obrigado pela sua participação. E vamos pela quarta pergunta, né? Quarta ou quinta. Não sei nem o que eu estou fazendo as contas. Paulo Júnior. Qual foi o seu maior mico em uma agenda? Gente, no começo do meu ministério, há quatro anos atrás, eu não tinha o costume de ficar cantando em várias igrejas. E estar, assim, expondo e estar exposto a pessoas, a muitas pessoas. Então, eu me sentia nervoso, sim. É normal de ser humano. Então, às vezes, acontecia situações, assim, que era meio, assim, mico, vergonha. Mas, enfim, é normal. Todo leiveta de ministério tem isso. Mas, o meu maior mico foi quando eu agendei um amigo meu para cantar lá na igreja. Na igreja antiga, onde eu congregava. E ele falou, Paulo, vamos cantar juntos uma música? Eu falei, vamos. E ali, a gente ia cantar a música do Aos Pés da Cruz, do Kleber Lucas. E a gente ensaiamos a semana inteira. Entendeu? Aí, a gente chegamos lá para cantar e tal. Era uma consagração de sábado de manhã. Nossa voz. A gente tinha acordado muito cedo para a voz, né? Melhorar comida, o gengibre e tudo. E quando a gente chegamos lá, o irmão falou que o sol não estava com problema. A gente ia ter que cantar a capela. E, meu Deus do céu, de manhã, cantar a capela é complicado. Ainda mais a gente que tem o tipo de voz um pouquinho mais grave. Eu, gente, sem playback agora. Mas, enfim, né? Aí fomos. Gente, na hora de cantar... Foi combinado assim. Deu começar a cantar o começo. Porque mesmo ensaiando, ele não conseguiu pegar o começo da música. Então, eu ia começar do começo até o refrão. E do refrão até o final, ele e algumas partes sozinha. E algumas partes eu iria com ele. E, gente, no começo, quando eu peguei o microfone, ele olhou para a minha cara. Eu olhei para a cara dele, eu olhei para a igreja. Falei, Vitor, eu esqueci a música. Eu esqueci como que se começa. E a gente lá, com o microfone. Aleluia! Glória a Deus! Gente, eu falei, eu tive que falar. Porque quando eu esqueço assim, quando essas coisas acontecem, eu falo para a igreja. Para a igreja. Gente, eu esqueci a música da... Eu esqueci como é que se começa a música. E não tinha como eu falar para a igreja começar a cantar. Porque também eu tinha esquecido o nome da música, gente. Então, foi uma situação totalmente de esquecimento. Porque, às vezes, a gente vai cantar com tantas coisas na cabeça. Que a gente fica até meio maluco. A gente começou a cantar do refrão. Firme a Deus está meu coração. Firme nas promessas do Senhor. E, olha, gente, foi lindo demais. Assim que a gente começou a cantar o refrão, sabe desse? Uma presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. E foi imenso. Vitor, se você assistir esse vídeo, você vai lembrar desse dia. Então, isso assim. Eu considero um dos micos, né? Mais recentes que eu já paguei, assim, com o meu amigo Vitor. Marcos Vinicius, amigo. Próxima a sua pergunta. É a sua próxima. Amigo, você já esqueceu... É, praticamente eu já respondi, né? Amigo, você já esqueceu a letra de uma música que você ia cantar no Magento? E como foi a situação? Bom, como eu já respondi, né? Agora eu vou... Vou falar sobre uma outra situação na qual eu esqueci a letra da música. A estratégia de um livro Vitor de um cantor quando esquece a música. Ou ele pede a igreja para cantar. Ou ele tira o microfone da boca, levanta a mão, glorifica, adora, faz, roda. Talvez, se for preciso. Enfim. Já aconteceu isso. Acontece demais comigo, amigo. Principalmente quando eu estou cansado. Entendeu? Mas, assim, eu sei lidar. Às vezes eu... Quando eu esqueço, eu boto um trecho de uma outra música que se encaixa com o perfil da música. Entendeu? Mas, assim, acontece como todo mundo. Tem gente até que canta com encarte para não correr o perigo de esquecer a letra da música. Meu amigo Leonardo, Paulo Júnior, quando será o culto dos seus projetos? É, vocês... Algumas pessoas devem saber, né? Que eu tenho alguns projetos ligados à música, né? A eventos. E um dos meus projetos se chama Culto dos Amigos de Deus. Projetos dos Amigos de Deus, né? Que é um projeto que Deus me deu há dois anos atrás. Que a gente realizasse cultos anualmente. Cujo tema, Amigos de Deus. Entendeu? Então, desse ano a gente ainda não fez ainda, né? Mas a gente vai fazer em outubro. Esse ano vai ser em outubro, né? Que ano passado foi em janeiro, mas esse ano vai ser em outubro. Já 15 de outubro. Já temos a igreja, já, né? Vai ser realmente na igreja onde eu congrego. Na igreja Pentecostal e Vados por Cristo. E também eu tenho outro projeto, também, ligado com o meu... Com parceria com o Amigo Cantomeu e Jorge. Que é o Encontros de Levita, que também é realizado anualmente. Nesse, provavelmente vai ser realizado no dia... Vai ser em agosto, gente. Agora eu não lembro o dia. Não sei se é dia de 15, 16, 17 ou 18. É algum desses dias. Eu já cheguei até a fazer uma postagem no meu Instagram. Pra quem quisesse participar, quem tem um ministério legal... Que quisesse, sentisse o desejo de participar... Podia estar entrando em contato com a gente. Que a gente tem a intenção de abençoar. Assim como um dia abençoaram o meu ministério... Deus também me dá a oportunidade de abençoar o ministério... De quem precisa de uma ajudinha. Entendeu? Mas espero ter respondido essa pergunta, tá, amigo? Curtos Amigos de Deus vai ser em outubro. 15 de outubro. O Encontro de Levita de vocês vai ser em agosto. Quando eu encerrar aqui, eu vou vir aqui no meu celular. Que às vezes eu anoto, porque eu esqueço. Então, vai estar na desbrografia do vídeo, tá? O dia, a hora e o local. Meu amigo Ramon, a pergunta dele foi assim. Paulo, você é pontual nas suas agendas? Ou você sempre chega atrasado? Gente, eu sou pontual. No começo do meu ministério, eu era muito desorganizado em questão de horários. Entendeu? Porque eu sempre fazia uns cálculos malucos. Ou seja, eu saia de casa... Se eu tinha um evento 6 horas... Um evento 6 horas, começasse 6 horas... Eu moro em Rocha Miranda, pra quem conhece o Rio de Janeiro... Vou dar um exemplo pra vocês. Eu moro em Rocha Miranda. Tenho mais de Nova Iguaçu. Às 6 horas. É, um exemplo. Nova Iguaçu, 6 horas. Outro município, né? Município da Baixada Fluminense. Bom... No começo eu saia por volta de... Faltando meia hora. Gente, como é que uma pessoa que mora em Rocha Miranda vai chegar em meia hora lá em Nova Iguaçu? Ou seja, eu era meio doido da cabeça. Mas enfim... Mas quando as agendas é pra longe, amigo... Eu sempre saio uma hora ou mais de antecedência. Quando é perto, eu também saio meia hora antes do início do evento. Entendeu? Aí a gente sempre chega na hora certinha. Ou quando... Acontece da gente, às vezes... Porque o trânsito aqui do Rio é imprevisível. Às vezes a gente pega trânsito. Às vezes a gente não pega. No dia que a gente tem que pegar trânsito, a gente não pega. No dia que a gente não tem que pegar trânsito, a gente pega. E, às vezes, quando a gente chega cedo demais, a gente fica rodando de carro. Até dar a hora pro evento, pro culto começar. Mas eu sou pontual, graças a Deus, que eu sou muito responsável no que eu faço. Porque Deus me deu essa responsabilidade. Então a gente tem que lidar com discernimento e sabedoria também. Vamos lá. Gabriel Ribeiro. Paulo Júnior. Eu estou muito ansioso pelo seu CD. Fico muito feliz em ver suas postagens no que Deus tem feito na sua vida. Quando você lançará seu CD? Que Deus abençoe você e seu ministério. Olha, Gabriel Ribeiro, desde já eu agradeço você pelo carinho, tá? Pelo apoio, pelo meu ministério. E pela sua participação também. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a sua pergunta de novo. A sua pergunta foi... Quando você vai lançar... Ah, quando eu vou lançar meu CD? Gente, olha só. Vocês sabem que lançar CD é muito caro aqui no Brasil. Então, eu quero lançar um CD de qualidade, né? Qualidade de boa... De bom produto. Então, vai demorar um pouquinho. A gente estava até com uma previsão de lançar esse ano em outubro. Mas, por questão... Assim, de verbas mesmo financeiras. Porque também, eu... Como vocês sabem, né? Eu não estou trabalhando mais. Eu saí da empresa onde eu trabalhava. Então, fica um pouquinho mais difícil de a gente trabalhar um pouquinho mais rápido. Mas, olha só. A gente tinha outubro. Até outubro pra lançar. A gente mudou essa data pra janeiro. A março do ano que vem. De 2017. Tá? Então, lá pro comecinho do ano, a gente já vai estar lá quase tudo já pronto pra poder lançar. Também já faltam pouquinhas coisas. Só falta colocar a voz. Porque também, até então, já tem algumas... Já tem alguns arranjos prontos. E tá muito lindo, gente. Foram um ano só de escolha de repertório. E com compositores maravilhosos que Deus me deu através de oração. Porque não foi fácil. É... Gente, é emoção. Pera aí. Não foi fácil porque a parte mais difícil de um CD é você... Achar uma música que fale com você. E que também fale. Eu possa falar na vida de outras pessoas. Alegrar. Entendeu? Conceder a paz no coração. Do coração dos aflitos. De quem precisa de uma canção. Às vezes pra se sentir amada. Entendeu? Então, Deus me deu esses compositores abençoados através de muita oração. Porque eu recebi muitas músicas. Muitas músicas. E não era o que eu queria passar através desse CD. Então, eu fiz propósito com Deus. Eu orei muito. Muito mesmo, gente. Muito. Vocês não tem noção. E Deus foi enviando. Eu não cheguei a dizer. E Deus que foi me enviando a esses compositores. Que são bênçãos na minha vida. E eu agradeço a eles também. Por estar envolvida no meu trabalho. No meu ministério. E vai ser bênção, gente. Pode aguardar. Orem por nós. Orem pelo nosso ministério, tá? E eu quero agradecer. Fazer um agradecimento aqui. Algumas pessoas que estão envolvidas nesse projeto de segunda temporada. Paulo Dino Responde. Quero agradecer ao meu auxiliar de ministério, Carlos Henrique. Desculpa, gente. Ao meu auxiliar, Carlos Henrique. Que tá sempre disposto a me ajudar. A fazer o que eu preciso. Suprindo algumas necessidades de mim. De ministério. Foi uma promessa que Deus cumpriu na minha vida. Porque se eu não tivesse uma equipe. Eu não conseguiria fazer algumas coisas hoje. Sozinho. Porque a gente precisa realmente de pessoas ao nosso lado. Pra nos ajudar. Pra nos auxiliar. E Deus está no controle de tudo. Eu quero agradecer também a minha amiga Sousina Maria. Né? A minha amiga top. Missionária. Que sempre ora muito pelo meu ministério. Que sempre vai nas minhas agendas. Comigo. E sempre quando eu chego, gente. Ela já tá lá. É incrível. Às vezes eu moro aqui em Rocha Miranda. Eu tenho agenda em Rocha Miranda. Eu saio de casa primeiro do que ela. E ela que mora longe ainda chega primeiro do que eu. É isso aí. Mas isso não quer dizer que eu chego atrasado. Tá? E também ao meu amigo Lucas. Gente, era pra me anotar os nomes de quem. Era pra me agradecer. Eu quero agradecer também ao meu amigo Ramon. Ao meu amigo Luiz. Luiz. Ai meu Deus. Agora Luiz de quê? Ai Jesus do céu. Luiz Carlos. Luiz Cardoso. Luiz, amigo. Você sabe de quem eu estou me referindo. Que Deus abençoe muito sua vida. Olha, a música que você me mandou me alegrou muito. Porque, às vezes, o que a gente precisa de uma pessoa é que alguém cante pra gente. Uma pessoa que nos abraça e fala. Paulo, eu oro por você. Eu intercedo por você. Não desista. Deus é contigo. Gente, essas palavras surgem um efeito tão grande na nossa vida. Que vocês não tem noção. E a todos que participaram também. Agradeço de coração. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E dia 22, né? Dia 22, dia 25. E dia 2, a gente vamos estar lá no Parque de Madureira gravando o resto dos quadros, né? Do meu canal do YouTube. Segunda temporada de 2016. E no dia 2 do set também a gente estará participando da gravação da Um Dia da Minha Vida, né? Que é um quadro muito legal. E vai ter participação também da minha amiga Sucina e do meu amigo Cantovito, né? Que é aquele que a gente pagou um mico lá na igreja que a gente não sabia a letra da música. Enfim, agradeço também ao meu amigo Rogério, meu amigo Cantu João Guilherme, a minha amiga Sara, meu amigo José Francisco, meu amigo Gabriel Ribeiro. Gente, espera aí que eu vou ver aqui. Marcos Vinícius, Leonardo, Ramão, Ana Cristina, Sara, já falei, né? Moisés. Moisés, falando nisso, a gente vai estar junto, né? Dia 16 de julho. Não, 16 não. 6 de julho, né? Aí na sua igreja, no culto de jovem, amigo. Vai ser bênção. Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Gente, há muita gente pra agradecer. Eu quero agradecer também ao meu amigo... Ai, Jesus do céu. Ao meu amigo... Ai, gente, me fala aí os nomes das pessoas do Instagram. É Ian Ferreira. Meu amigo Cantodener Silva, que tá já lançando aí o seu CD. É, na dimensão de Deus, que tá lindo demais. E Deus, amigo, que Deus abençoe sua vida. Ao meu amigo PJ, né? Paulo, meu amigo Paulo Jorge. Meu amigo... Hã? Henrique? Ah, Wagner Henrique, amigo. Deus abençoe muito sua vida também. Muito obrigado pelo carinho. Meu amigo Alex, né? Que eu estive conversando com ele ontem. A gente bateu um papo bem legal. E é isso, gente. Muito obrigado a vocês que nos acompanham na nossa rede social. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá? Um grande abraço. Tenham te abençoado aí. Muito obrigado por tudo que vocês são na minha vida, tá bom? Um abraço. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que os dias de vocês façam ser muito, muito felizes. Abraço, gente. Fiquem na paz. Tchau.